A UPA Zona Sul sofreu com a chuvarada do sábado. Hoje de manhã, nossa equipe foi até lá e conversou com o diretor da unidade que está atendendo com apenas 80% da capacidade. A ala onde pacientes recebem a medicação ainda está interditada. As luzes não podem ser ligadas por precaução. Existe o risco de um curto circuito. Os computadores tiveram pane elétrica. O motivo de todo este transtorno foi uma telha que, com o vento forte, deslocou. O temporal, no fim da tarde de sábado, deixou a unidade de pronto atendimento com as atividades comprometidas. Os funcionários gravaram o momento em que a água invadiu a unidade hospitalar. De acordo com o diretor da UPA, nada pôde ser feito naquele momento. O que aconteceu foi que, com o advento do vento muito forte, ocorreu uma sessão de telhas ali. Aí a água entrou ali, provocou esse excesso de acúmulo de água dentro do teto e ocasionou esse rompimento do teto de gesso, que acabou causando esse transtorno aí pra gente. A emergência está operando com 50% da capacidade total. A média de atendimentos é de 500 por dia. O telhado já foi arrumado. Equipes da prefeitura estão na UPA para consertar o que ainda falta. A expectativa é de que, entre quarta e quinta-feira, a UPA esteja em pleno funcionamento. Agora nós estamos atuando com 80% da capacidade, tá? A sala de emergência ainda está com 50% por questões de segurança, porque também houve comprometimento de uma parte dela. Então a gente fez um remanageamento interno pra que não houvesse prejuízo para a população que nos procura. Mas a gente pede que realmente a população procure a UPA nesse momento, se for necessidade mesmo, pontual. Se não se puder aguardar, se puder ir pra humanidade básica de saúde, ou migrar pra outra UPA também, a gente pede nesse momento até que pra que a gente consiga se organizar, pra que volte o mais rápido possível o atendimento a normalizar a população que nos procura. No início desta manhã, a Defesa Civil liberou um novo relatório de ocorrências. São 127 árvores que caíram com as chuvas de sábado e domingo. 10 residências foram atingidas, 12 sobre portões ou muros e outras 12 caíram em cima de veículos. Cabos foram rompidos. 48 postes foram quebrados em Maringá e pelo menos outros 33 casos são de maior complexidade. Até as 9 da manhã, 1.500 imóveis permaneciam sem energia elétrica. Em Sarandi, 50 árvores caíram e 1.500 unidades consumidoras permanecem sem luz. Ainda temos parte da população sem energia elétrica, a Coppel está trabalhando nisso. E durante o dia e nos próximos dias, nós vamos fazer o levantamento de pessoas que podem estar precisando de lona, se vai precisando de atendimento, a Defesa Civil Municipal está aqui atenta pra isso. Olha, gente, não tem como culpar ninguém pelo que aconteceu, mas muito se tem a aprender com o ocorrido, principalmente o poder público. Existem medidas preventivas, podem ser tomadas a partir de agora, com a identificação de cada problema, de cada setor. É a força da natureza. É certo, mas cedo ou mais tarde, seremos atingidos por um temporal talvez ainda mais forte que esse, novamente. Isso é coisa da natureza, é natural, não tem como se combater isso.